Olá pessoal, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, aquele vídeo que vocês adoram, que é vídeo de compras do mês e não é só uma compra do mês como do ano, a gente tá indo um pouquinho antes do ano novo, porém já é a nossa compra nossa primeira compra aí, tá virado do ano e eu resolvi gravar pra vocês porque hoje tá bem recheada essa compra tá faltando bastante coisa aqui em casa que a gente precisa repor, então se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal estamos chegando a 120 mil inscritos, bora fazer parte disso gente, clica aqui no botãozinho de se inscrever aproveitando pra dizer pra vocês que a nossa lista de compras fica no iPhone, o iPhone tem um aplicativo chamado Notas que a gente consegue fazer listas, enfim, tudo que vocês imaginarem e compartilhar com outra pessoa então a nossa compra do mês tá aqui, tudo bonitinho, na quantidade exata que a gente tem que comprar de cada item e eu compartilho com o Gi aí no mercado, a gente se divide pra ir comprando pra ser mais rápido, né, mais ágil claro que hoje eu vou demorar um pouco mais porque eu vou gravar pra vocês, mas geralmente a gente se divide no dia a dia ele vai pra um setor, eu vou pra outro e assim a gente consegue fazer a compra mais rápido ainda, geralmente nessa função aí dos dois ajudarem, a gente faz a compra em 40 no máximo uma hora ali, é rapidinho mesmo e uma dica que eu dou pra vocês é setorizar na hora de você fazer a lista, geralmente eu coloco o que é feira na lista o que é produto de limpeza, o que é a parte de líquidos, a parte de alimentos perecíveis, enfim eu vou colocando ali setorizando de acordo com o mercado que eu vou até, né, porque lá eu já sei que eu entrando vou até a parte de líquidos então eu já coloco ali como primeiro item ali da nossa lista, e aí depois vai e segue uma sequência até chegar na parte dos congelados, frios, que eu deixo por último, justamente por conta, né, pra ficar por menos tempo ali fora da geladeira então é uma dica básica aí que eu sempre dou aqui também, que faz diferença ali na hora da compra e fica mais organizado vou mostrar um pouquinho do mercado lá pra vocês, o que a gente comprou, valores, então bora lá agora a gente tá na sessão de vinhos pra pegar o vinho seco, branco, pro risoto só que não tem o que a gente gosta, que é um maiorzão ah, ali, ó, não é esse aqui? ele mesmo, furtão ele é, o valor dele é muito bom e vem bastante a gente vai pegar essa maiorzinha aqui, só tem a solta da menor eu tô com preguiça de pegar uma por uma a gente vai levar uma dessa aqui a parte dos energéticos hoje tá barato o energético tá R$6,29 tá animado no mercado água da cabrita de coco, importante, né o Gi vai pegar o desodorante dele agora gente, como coisa é cara, né, desodorante eu acho muito caro eu uso da Natura mesmo, então eu pego, eu recebo geralmente deles, aí eu faço um estoquezinho e aí a gente já vai dando checks na lista e esse Ariel, gente, que é o meu favorito, esse aqui, ó só que nunca mais vim mais barato que isso, nem na internet tô achando promoção dele tem que ficar de olho, mas nem promoção na internet tá rolando acho que é novidade, gente, da IP, sabão de louça controle de odor, ação secante, parece que ele já funciona também como massa vamos levar pra experimentar, porque tá barato, né, R$18,99 se não for bom, a gente compra depois o finish mas eu acho difícil, geralmente é difícil como eles estão entrando no mercado, acho que eles estão... estão comprando mais barato, né eu gosto de comprar ketchup maior já, mas hoje só tem aqui o menor achei bem carinho, viu no Samy's, às vezes, o maior tá tipo R$18,00 a R$7,00 mas ó, o Heinz, que é esse maiorzão ali, eu acho, de R$567,00, tá R$10,99 ele tá valendo a pena eu vou levar ele ó a parte pra ficar pobre, que é o leite condensado meu Deus, R$6,19 como fica a sobremesa, né, de final de ano não fica, né olha isso, R$6,19 3 unidades sai por R$5,99, então vale a pena pegar 3 unidades mesmo já que era o que eu ia pegar, né Oi, amor amor o que que trouxeram pra mim? o que que trouxeram pra mim? chegamos do mercado vou mostrar pra vocês o que a gente comprou hoje eu já organizei tudo aqui na mesa, que eu mostro o que comprou, assim, um geralzão pra vocês ó, essa foi a nossa compra, mais assim, assim, de meio de mês mesmo, que a gente vai e compra aquelas coisinhas que faltaram a gente acumulou, né, porque não foi antes do natal, então tinha bastante coisinha, ficou um pouco mais caro mas essa é a compra que a gente mais gasta no mês, sabe, com mais coisas então a gente gasta um pouquinho mais nessa, nas outras é coisa de R$100,00, R$200,00 ali, um dia ou outro mas essa é a que a gente mais gasta, vou mostrar pra vocês agora o que a gente comprou tá meio misturada aqui as coisas, né gente, agora aqui é coisa de higiene e limpeza comprei o que eu mostrei pra vocês, um novo lava-louça, não sei se é novo, mas no mercado chegou agora, que é esse aqui da IP vamos testar pra ver como que é, detergente neutro, compramos dois pra fazer estoque, já tem um estoquezinho aí esse aqui eu comprei pra colocar no nosso box, eu sempre coloco um desse, como eu tô pra fazer o destralhe lá já comprei pra deixar por lá, cotonete pra repor também, ó, esse aqui é o mais baratinho geralmente eu pego essa marca, que é o mais barato no mercado Ariel, né, esse aqui é o meu favorito, não tem como, eu amo esse, então eu pago o valor que ele é mesmo, não tem como desodorante, que o Gi comprou também pra ele papel higiênico, que eu comprei esse, que era o que tava mais em conta hoje e já compramos esse tapetinho, que esse tapetinho ele vai, na verdade, ir lá pra minha mãe quando a gente leva a Luna lá, enfim, a gente sempre leva um desse, mas aqui em casa a gente usa o reutilizável lá, que eu já indiquei pra vocês, tá temos algumas coisas de geladeira, comprei da Noni, não tinha o que eu gosto e aí eu peguei esse daí também, que tinha lá disponível, tá, pra dieta esse queijo é pra fazer aquele macarrão maravilhoso que eu já ensinei vocês, que é o queijo esse é tipo gorgonzola, não tô vendo mais só o gorgonzola, igual antigamente creme de ricota light, aí manteiga, que é essa aqui que eu adoro, dessa marca um rim aqui, né gente, leite condensado da Itambé, Italac, na verdade, né, eu sempre pego o Itambé ou o Italac a Piracanjuba, o creme de leite, o ketchup, comprei aqui também molhos de tomate dessa marca, que eu gosto bastante, comprei quatro que a gente usa bastante, principalmente pra fazer as marmitas leite, eu peguei esse aqui, ó, da Italac, que é o que eu mais gosto café solúvel, que eu faço o meu cappuccino fitness, que eu já ensinei vocês então eu comprei porque tinha acabado aqui em casa vinagre, tô pegando essa marca que tá mais em conta esse vinagre, porque ele é justamente pra limpeza, né gente, então não é nem pra alimentação então eu pego mais barato, aí eu peguei um saquinho de filé de peito de frango pra fazer a marmita peguei um queijo parmesão, a gente pegou esse pelas contas, saiu mais barato que ele tava 34,56, o da Vigor tava 23, 22, alguma coisa assim e ele é bem molinho pra ralar, deve ser bem bom, e ele vem um pouco mais do que o da cadê o peso dele veio quase meio quilo e o da Vigor 200 gramas e aí saiu mais barato aí temos couro-flor que hoje gosta bastante, eu não sou muito enxergada brócolis linguiça tipo calabresa pra fazer o risotinho que eu sempre faço aqui, que eu mostro pra vocês comprei flocão pra fazer cuscuz voltar a fazer cuscuz, que eu adoro no café da manhã, então comprei o flocão pão, tem que ser o artesano, né gente nessa parte aqui, algumas besteirinhas tem chocolate, chocolate meio amargo que eu peguei pra fazer receita temos aqui um potão de Nutella que esse aqui é pra gente, isso mesmo Kit Kat, meu chocolate favorito esse sazão de legumes você pode fazer com legumes mesmo mas a gente não come quase legumes então a gente não faz sopa e aí eu compro assim pronto pra fazer o risoto então tava acabando, eu comprei esse isso aqui é pra vó do Gi, que ele leva sempre pra ela esses mini maisena a gente pegou, a gente tá caro, né como aumentou o valor aí ó, temos ovos ovos, ovos, ovos já tinha aqui na geladeira a gente pegou só pra complementar banana, bananinha fine muito mais gente, já comeram isso aqui? simplesmente perfeito aí temos aqui arroz que eu vou, fiquei encarregada pra fazer o arroz do almoço de domingo de ano novo então peguei um saquinho pra fazer balapuche pra deixar no mó potinho de bala ali o leite em pó tinha acabado e tinha esse de saquinho aí a gente pegou da Itambé porque o nosso Itambé que aí eu vou reutilizar a latinha dele mesmo, sabe? aí eu preencho com ele aí macarrão pra fazer o nosso macarrão com o gorgonzola peguei esse aqui não é o tamanho que eu pego geralmente pra fazer esse macarrão mas era o que tinha aí eu falei, ah, não tem problema peguei esse o vinho que vale muito a pena porque vem um litro e a gente já deixa aí pra fazer várias receitas esse vinho aqui, branco seco e aí a gente usa pra fazer risoto enfim, então já fica aí pra fazer as receitas aí aqui, energético, tava barato tava R$6,29 o Red Bull a gente pegou dois, quatro não deveria ter pegado até mais as mini coca que eu amo coca sem açúcar eu pego uma dessa aqui uma pro dia eu tomo geralmente às vezes nem tomo água de coco da Cabrita né, que não pode faltar e ela gosta dessa, tá gente? tudo bom pra vocês? ela gosta da adulto coco não tem nem vergonha na cara dela porque eu comprei uma diferente esses dias ela não tomou vocês acreditam? pratos, o suquinho que diminuiu gente vocês lembram o tamanho desse suco que a gente comprava? que tristeza era gigante e a Pepe's Black que a gente também adora a gente gosta de comprar assim então essas aqui foram as compras do mês bora ver o valor pra vocês se assustarem comigo tudo bem que a gente pegou algumas coisas bem caras, né? uiço vinho tapete higiênico da Cabra que aí a gente não precisa comprar tudo, tudo, tudo tudo deu esse valor aqui, ó de R$645 lembrando que a gente faz as nossas compras em mercado atacadista no atacadão e sai mais em conta mas hoje em dia geralmente eu sempre tô de olho nas ofertas tanto na internet quanto em outros lugares se eu vejo um valor bom eu já compro porque hoje em dia eu tô sentindo que tá tudo tá tudo caro mesmo qualquer mercado e agora eu vou levar vocês o que? pra organizar comigo porque aí eu também me forço a organizar tudo isso aqui porque senão fica aqui entendeu? então eu vou levar vocês pra organizar tudo direitinho nos seus devidos lugares bora lá então tchau E é isso, tudo foi colocado no seu devido lugar. Agora eu vou dar uma descansada, porque a gente cansa, dia de mercado cansa muito. Eu gosto de deixar até para o final do dia, porque aí já faço, já guardo as coisas e já finalizo o dia, né. Mas ainda é cedo, acho que é quatro e pouco da tarde ainda, enfim, tudo organizadinho, nos seus devidos lugares. Vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.